Meu nome é Eveline, eu sou de Goiânia e vim aqui pro Campus Party, tô aqui no estande do YouTube pra gravar esse vídeo. Eu gostaria de dizer que o evento tá maravilhoso apesar de algumas falhas da organização. Quando a gente chegou a gente teve que pegar uma fila quilométrica, a gente ficou 3 horas na fila e fora que a organização tirou os boletos bancários da alimentação do site e eu tô sem alimentação aqui. Então eu venho aqui pra dizer que o evento é maravilhoso, a ideia foi ótima, ainda bem que trouxeram esse evento pro Brasil, não precisava de iniciativas assim. A abertura ontem foi linda, quem não tava aqui perdeu um espetáculo muito bonito, mas que a organização tá devendo muita coisa pra gente e principalmente informação que a gente não tá conseguindo.